Olá amigos do canal, um oi para você que está chegando agora, eu sou Fabrício Carvalho e hoje a gente vai fazer um comparativo de efeito madeira feito com cimento e outro feito com argamassa. A gente vai ver qual desses dois recebe melhor o efeito com a tinta e para fazer essa riscagem com a palha de aço, que é o que eu costumo fazer, riscando a tinta com a palha de aço, por isso que eu faço com cimento, porque ele fica um pouquinho mais liso e os veios da madeira parecem mais reais. Então a gente vai para o efeito, mas antes eu gostaria de deixar o meu salve para a Joelma, para o Plínio, para o Pedro, para o Kaique, que estão acompanhando o canal fielmente. Um grande abraço, muito obrigado! Olha pessoal, eu não fiz questão de medir as tábuas aqui, porque isso aqui é só para comparação mesmo, não é nada oficial, tanto é que vocês podem ver, eu já fiz o primeiro efeito, o primeiro vídeo eu fiz aqui, tem até a marca, eu tirei, então vai ser só para comparação, depois vai sair daqui, então por isso que eu não medi. Ok? Então antes de mais nada, deixa seu like aí e me acompanha aqui. É... Água, passar água, né? Então vamos lá! Você quer saber mais sobre o efeito madeira com cimento, que é o que eu vou fazer aqui agora, no final vai ter os cards aí, eu vou deixar o vídeo, tá? Eu fiz o primeiro vídeo dessa série de efeito madeira, eu vou deixar um card aí no final, tá? Eu vou deixar um card aí no final, tá? Então agora aqui o cimento passado, a gente vai aguardar aí uns uma meia hora mais ou menos, né? Vai secar bastante rápido isso aqui, e depois a gente volta fazendo a argamassa embaixo, tá? Bom, agora a gente vai para a parte da argamassa, né? A aplicação dela embaixo, mas antes eu queria pedir para você deixar nos comentários aí alguma dica, alguma sugestão, alguma experiência legal que você já teve com o efeito madeira, se você começou agora, se já fez algum aí, fala aí para a gente, conta sua experiência aí nos comentários, tá? Então vamos lá para a aplicação. Pessoal, Olha, esse vídeo não tem a intenção de dizer se o efeito que eu faço ou que os outros colegas fazem com a argamassa é um melhor do que o outro. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, tá? Então não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar o que para você? Porque eu estou tendo muitas perguntas sobre, Ah, Fabrício, pode usar o efeito na palha de aço na argamassa? Eu tento explicar que não. Mas eu quero provar que não tem como fazer, ficar legal, tá? Na palha de aço fazendo o efeito na argamassa, ok? Então é isso. Eu vou tentar mostrar de perto as duas massas, né? Uma massa de cimento com colante de chapisco e a outra é a argamassa, tá? Então olha só a textura da argamassa e a textura do cimento, dessa massa de cimento. O do cimento dá certo por quê? Porque ela fica lisinha. A gente vai lixar isso aqui e depois vai ficar lisinha, tá? E os veinhos da madeira ficam até mais perfeitos. Essa aqui é muito áspera, então a palha de aço na hora de eu correr ela não vai correr legal aqui em cima, tá? Mesmo eu aplicando um selador, mesmo eu aplicando a tinta, o látex, então não vai correr legal essa palha de aço. Mas eu vou mostrar pra vocês depois na prática, tá? Pessoal, aqui eu já tô aplicando selador acrílico e um segredo que eu vou contar pra vocês, pra ele secar depressa, pra tinta lá ter que secar mais rápido, usa o colante, usa 200 ml pra um litro, mais ou menos. O colante de chapisco, tá? Não prejudica em nada. Ele ajuda a secar e ajuda a fixar ali no molde, ok? Esse colante aqui, ele ajuda a secar coisa de horas, tá? Horas. Se você ir aí fazer daqui 4 horas com a pintura em cima desse selador, você vai fazer em coisa de 20 minutos, até menos. agora esperar secar pra gente poder fazer o efeito. Duas mãos de fundo amarelo cromo e agora a gente vai pra hora da verdade. Qual efeito madeira vai ficar melhor? O riscado com cimento ou feito na argamassa. E só pra tirar uma dúvida de vocês, antes de mais nada, olha aqui o tal do chaxim, gente. E esse aqui eu não tô ganhando nada da Souvenir, tá? Mas como tem gente com dúvidas sobre a tinta, tá aqui, ó. Chaxim da Souvenir. Beleza? Vamos lá. Riscar. Com a palha de aço. Com a roxinha. Eu afinei o chaxim, gente. É um litro por um litro, tá? Um litro de chaxim e um litro de água. Ela vai ficar bem fininha. Se você quiser deixar mais escuro, pode também. Um litro de chaxim e 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 um litro de chaxim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto